Eita nóis, no pulo do rapper, eu tô chegando menino, se a gente aí, porque eu cheguei, vambora! He hei, oh yeah, e aê galera do canal, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods, oh yeah, vambora fio, vamos descendo aqui, porque a aterrissagem tem que ser daquele jeito fio, vambora, porque temos que evoluir, nosso inimigo fugiu, mas não pense que é o final Real, não pense que é o final, nós vamos te pegar fio, vocês não viram aí no episódio anterior né mano, é fio, o Realzinho deu fuga, ele excluiu digamos assim, a base dele inteira, mas provavelmente as criaturas dele estão tudo em Creepod, ele deve ter virado um andarilho, foi tipo aquela ideia que a gente teve, agora vocês me perguntam, Elite, porque o Real viraria um andarilho mano, ele viu, ele analisou que provavelmente o time dele não ganha do meu mano, então ele vai se esconder, vai tentar se fortalecer, pra ir uma oportunidade oportuna, ele me atacar, mas a gente não vai deixar isso assim, a gente não vai deixar isso barato não, então já peço a você mano, se inscreva se não for inscrito, você que é inscrito, não se esqueça aí mano, de verificar se o seu sino das notificações está ativado, porque o sismo que o Real pode estar nada mais, nada menos do que no Marfião, ele pensa que engana nós, engana não, ele saiu da base, fez o arraso aqui, olha aí a prisão, bom, provavelmente como eu disse ele pode ter sido resgatado né mano, ele não deve ter saído por conta própria, até porque ele estava algemado e não tinha recursos, não tinha nada no inventário dele, além de um a outro, e nem o inventário ele conseguiria abrir, porque ele estava como eu disse, preso, então, vamos sair com o nosso croquezão aqui agora, vamos no Marfião, vamos no Mar, porque a gente vai procurar esse Real em todo lugar, vambora, deixa eu ver, ah dá pra usar arma, tudo certo, já que o sismo que ele está na água, mano, vamos dar início, a nossa base aquática pessoal, finalmente chegou o dia, mano, eita, começa, essa aí garoto, boa Dilo, aguarde Dilo que eu já estou voltando, beleza, opa, vambora Dilo, o oceano explorar hein fiote, cadê, ah eu sou o Spyglass, tudo certo, o que que é esse que é, aparentemente está falecido, vambora, eu só não acho Dilo tão rápido né mano, esse Dilo aqui não é tão rápido não, mas tudo bem, vamos explorar com ele mesmo, sei que vocês querem uma exploração de crocodilo, vamos ter que ir para o oceano profundo mano, porque se o Real está fazendo uma base aquática para se esconder, com certeza ele deve ter ido para o oceano profundo, e ele não faria isso aqui perto da minha base né mano, mas por desencargo de consciência vamos dar uma olhada, porque vai que ele usou a psicologia reversa né, tipo, ah ele não vai procurar perto da base dele, aí a gente está fazendo o que, a gente está procurando perto da nossa base claro, mas até então, por aqui não tem nada, vamos ver, ali tem só Ictiosauros, tudo certo, vambora, nessas partes aqui que dá para fazer base escondida ó, mas essa malandragem comigo não cola não fiote, até então só procura Zenvão, opa, paleona, só que é muito fraquinho, acho que a gente vai pegar o oceano aberto agora mano, olha só, começou a aparecer os bichos ali hein, eita noiz, olha, paralisar o Dillo rapaz, o Dillo não está acertando mordida não, o Dillo está feio na foto hein, bora Dillo, acerta a mordida aí Dillo, bora Dillo, tu vai ficar travado mesmo com as águas-vivas dessas? Ah tá, trava não Dillo, eu também desse peixe velho, saio, mano porque a hitbox do Dillo é tão ruim velho, nossa, ae, a hitbox do Dillo não ajuda não mano, vambora, até aqui nenhum sinal dele hein, lembrando também que essa roupa minha mano, ela serve como escuba tá? Então, consequentemente, eu não sofro perda de oxigênio, beleza? Tá explicado, tanto que ali tem um símbolozinho do lado ó, da escuba, aquela lata meio acinzentada ali É, até então só deserto hein, nem criaturas aqui tem Enfim, estou chegando em casa aqui, vamos dar andamento em algumas coisas Primeiro, vamos fazer logo isso aqui ó, deixa eu tentar Ah, é assim né, beleza, olha mano, eu sozinho ó, sou mais rápido que o Dillo véi Hehehe, olha o meu nado Olha isso É, é, mas vamos lá Aqui perto da base, pra gente não perder de vista Vamos liberar nossos aquáticos aqui Nossos não né mano, nosso O megalodonte eu deixei livre, afinal ele não era tão forte Olha esse aqui É, fiote Aí ó Eita, esse aqui sim hein Precisa de cela? Ah não, não precisa não mano Ainda só, fora da água ele é mais bonito ó Olha isso cara, meu Deus Hehehehe Esse é bonito fio Esse aqui já chegou pra amedrontar já hein Esse é o Fire Liopleurodan Lá, saúde Caraca mano, 5 milhões véi 6 milhões de saúde Dano de combate Velocidade, até que ele ganha um pouquinho ó Deixa eu ver a velocidade dele É, explorar não é bem o forte dessa criatura aquática não mano De jeito nenhum Ele não é tão rápido não E é melhor a gente não desperdiçar os atributos dele com isso né Dela na verdade, é fêmea Será que acha alguma coisa pra fazer um pouquinho aqui? Ah, acha, olha lá ó Vem ali, boa Onde será que tá dando de dano? Vem cá ai tio Mano, os bichos Diferentes demais véi Ae É mano, 5k de dano não dá pra muita coisa não hein Mas tudo bem né Vamos upar mais saúde então Vamos deixar esse bicho só pra tancar Foi mal ai com o tiosauro Mas eu tinha que testar mano Garantir carne aqui pro meu peixinho né Agora eu vou deixar estacionado ali Até eu fechar tudo aqui Vai ficar aqui mesmo Vai ficar aqui mesmo Pronto, aqui tá joia Tá bem estacionado Fica ai bicho Até então Nada relacionado ao real na água mano A gente vai ter que continuar ralando hein Vou ter que descobrir alguma coisa véi A base tá toda fechada Ok, tudo fechado É bom sempre garantir né Mano, por incrível que pareça Querendo ou não Até então A melhor criatura aquática que a gente tem É nada mais nada menos que um carnotauro Mano Meu Deus do céu Esse carnotauro aqui é muito apelão véi O bicho tem oxigênio bom Ih, olha só Mano Olha aí a velocidade disso Mano, o melhor O bicho que a gente tá treinando aquática é esse aqui mesmo véi Então vai ele mesmo Vambora carnota Bora Eita Eu e o carno né Aí ó O carno é veloz véi Olha isso Ah fio Aqui sim Formar aberto de novo Que eu ainda não desisti não Meu dano de cubate tá pouco É, 91k mano Tá de boas Vambora, dá pra gente Encarar qualquer coisa que vier pela frente Eu acho Não é 5% de certeza não Mas vambora Mergulhar um pouco né Pelo menos aqui a mordida é mais fácil de acertar mano Na verdade não Olha a velocidade disso mano Aí ó É, tranquilo Tentar acertar as medusas Ih rapaz, é ruim hein Hehe Eu achei que a hitbox do Dilo que era ruim Mas não é não É eu mesmo Vamos seguir pro lado de cá agora Porque a gente não A gente não viu esses lados aqui Opa Olha só Apex Mosasauro Mano, eu não sei como é que funcionam aqui as criaturas aquáticas Mas aparentemente esse tem uma saúde boa Então Não vamos perder tempo não fiote Vambora Vambora fio Vamos ficar de longe Olha mano, parece que Não vai enfrentar a gente não ó Isso é bom Vai lá fião Isso aí, fica encurralado aí Fica com medo Nunca vi um carne aquático né Ih, ó a chifrada ó Nunca vi um carne aquático Vai ser domado Vambora Quatro segundos né Vai acabar o efeito A gente já da outra Ae garoto Opa Eita Olê Olê Não acerta não fião E ae fião Não acerta nós Vai nada Já era fião Só tem um probleminha mano No carne aquático Uiii O bicho vai lá pra cima mano Olha isso Meu Deus do céu Ainda bem que isso aí não é tão problema pra nós né Bora Nossa armadura ó Nossa armadura ó Facilita o voo ó Sobe com facilidade Já pra descer aí é outra história Ah não Se bem que desce rápido também Tec para sal Escomem Estou por fora É esse aqui né É Apex Kibble Pô a gente não tem Apex Kibble Então vai ter que ser na instantame mesmo Tem pra onde correr não Separa a pilha Beleza E Tomemos rapaz E nem deixamos morder a gente Mano Moza Tu não vai Torpecer não hein Vem Moza Vambora Vamos pro carro no ar Vamos Vamos subir Vamos subir Vamos Eita Poxa mano Olha Na água fica azul Já que fora é cor de rosa Que top véi Agora a gente tem que voltar pra nossa base né Ok ó Domamo fio Tomamo um Moza sauro É rápido Olha parece que é ligeiro mano Olha isso Nadando na velocidade do carne aquático ó Tá bom demais É nem tanto né Tá ficando pra trás Mas se upar um pouquinho da velocidade ali Já temos um ultra veloz aquático Isso é bom fião Vamos nos fortalecer aqui agora na parte aquática Enquanto a gente procura a base do real fio Porque isso Não vai ficar assim A nossa série do arque É claro rapaz Que continua Vambora He hei E aí E aí E aí E aí